Bem, espero que sim, Landon novamente com vocês, tudo beleza? Aqui estamos com o Toyota Camry, 2002 com 243 mil milhas, eu já mostrei esse carro pra vocês, ele é de Nova York Ele não está na lista, já me deram o meu número aqui, número 2, cheguei muito cedo hoje, não está na lista, falou? Mas eu estou de olho nele por causa da milhagem, e o ano também Então, quer dizer, esse carro vai ser baratinho, vai ser uns 200 dólares, talvez nem isso Essa van vermelha, estou de olho nela também, o meu aplicativo falou que ela vale 15 mil dólares É de Nova York, está com inspeção até 2017, não, registração, inspeção 2016 Eu dei uma olhada nela ontem, 2011 com 96 Ela está boa, está com poucas milhas, quantas milhas mesmo? 96, não é nada Tem esse rack aí em cima para as escadas Está bacana, tem a portinha aqui Tem aqui para guardar a coisa lá dentro Está sem chave, não deu para ligar ela, então eu não sei como é que está, sabe? O motor, transmissão, não sei Usualmente no lixão é assim, eles deixam o carro Mas os pneus estão bons Pinturas também, um pouco de ferrugem aqui no para-choque Aqui dentro, está com as prateleiras, bacana, falou? Isso sai facinho, tem gente que compra assim mesmo Para fazer entrega e tal, falou? Também para trabalho Saber o que, mas eles usavam Se essa venda passar hoje Fica a luz ligada, cara Se essa venda passar hoje por 5 pau, eu levo ela, tá bom? Ela está na minha lista aqui Está na minha lista E vou explicar para vocês agora mesmo Muita gente me perguntou Do Charger O que aconteceu com o Charger, vamos lá Então, deixa eu ver A venzinha Eu sei que ela está na lista aqui 2011 Ford Econoline Cargo E250 Com 96 mil milhas, falou? Vou dar 5 pau Se passar, eu dou 5 pau Falou, porque ela vale 15 Dá para vender rapidinho Por 8, 9, falou? Esse carro aqui é o Charger, né? Eu mostrei para vocês semana passada 2006 com 157 Os pneus estão daquele jeito Especinei o motor dele Vocês se lembram, né? O único probleminha é isso aqui, ó Nada mais, cara Falou? Cola e acabou Quer dizer, o carro está bem O que aconteceu? Eu falei que eu ia pagar nele Semana passada Eu falei que ia dar até 2 mil dólares Vocês se lembram? Eu falei que eu ia ter um risco com ele E pagava até 2 mil Falou Tudo beleza Lá dentro Eu ganhei ele por 600 dólares Falou? 600 Agora vejam bem Tem um limite Sempre se lembrem disso Tem um limite esses carros aqui O cara lá, ele fala Não, a gente tem que conseguir pelo menos 1.200 E foi isso que o cara me pediu Ele falou Ele fez o que chamam de counter offer Por 1.200 dólares E eu falei Deixa eu pensar, né? Porque eu realmente queria pagar até 2 mil Aí eu saí aqui fora Peguei a chave lá de dentro Os caras me deram a chave Vim aqui e abri A bateria dele fica aqui atrás No porta-malas Tentei dar um pulo na bateria Não quis ligar, cara Então eu falei Opa, peraí, cara Quer dizer Pode ser o motor Pode ser também a transmissão Daí o carro já fica caro Então eu falei que não Decidi não comprar Mas ele ainda aqui está na minha lista Falou? Então se hoje, novamente Ele passar por 600 dólares Eu vou levar Talvez 800 Falou? Porque é um risco grande Aqui está o Honda Ainda não vendeu O Mitsubishi Nem na lista No tal Mitsubishi Isso aqui não sei o que está fazendo aqui Esse aqui também não vendeu Esse carrinho aqui Esse é o Mini Cooper Ah, cara Vamos ver Vou tentar entender o que aconteceu aqui Ele é o Mini Cooper Falou? Está na lista também No start Quer dizer Não liga Tá bom? Olha como é que ele está por dentro Uma bagunça tremenda, cara E parece que Parece que já Vieram outras pessoas aqui Fizeram mais bagunça ainda Eles já deixam assim feio, sabe? Olha lá, cara Está faltando tudo aqui, ó Tá? Para marcha e tudo mais Mas está tudo jogado aqui atrás Cara, falou? Quer dizer Cara, parece que passou uma tempestade aqui Olha aí, ó Falou? Tudo aqui Está faltando tudo lá Aqui já é um pepino enorme, cara Olha aí Aqui estão as marchas, cara Quer dizer Deve estar tudo aqui dentro, cara Eu não sei Tomara que sim Qual que é o problema, cara? Quem sabe, cara? Está sem chave E mesmo que estivesse Não vai ligar Eu já dei uma olhada Já no motor Transmissão No óleo E tudo Mas olha Está tudo fora, assim Tudo caído Quer dizer O mecânico cuida disso aí, né? É gozado como eles fizeram isso aqui Você viu? Um buraco ali Meio feio Mas se esse carro sair hoje, cara Na minha lista ele está aqui, ó 2009 Mini Cooper Hardtop Que é o teto duro Se ele passar hoje Por 100 dólares Eu compro Falou? 100zão Eu levo Porque é o risco, cara Como vocês estão vendo A gente que ele está aí Isso aqui é Tem que estar no lixão mesmo Né? Porque é Lixo Está uma bagunça enorme, cara Fica atrás dos bancos Então Não dá para abrir Porque a bateria não está ligando Não sei se dá para ver aí Bagunçado Alguém perdeu esse carro Vou saber, cara O que aconteceu Alguém perdeu E pegaram o carro E está aí do jeito que está, cara Essa bagunça E não sei como é que aconteceu Esse Jeep aqui também está aqui ainda Aqui lá Aqui lá não vendeu Aqui tem um carro novo Aqui tem esse Acadia Não Terrain 2011, 93 SL Oh oh Aqui ó Blown transmission Quer dizer que a transmissão foi para o pau Vamos ver se tem câmera Ah é, tem câmera Cara, é só transmissão? Esse aqui deve ter acabado ele chegar, cara Porque eu não vi ele Olha por dentro, cara Tá bacana, cara A transmissão está ruim, cara 2011 com 93 só Os pneus estão muito ruins 5 quartos, 5.30 Pan, bull Alguma coisa no motor New air filter Colocaram um filtro novo de ar Cara, o carro está beleza, cara Vamos ver se está na lista aqui 2011 Desculpa aí, pessoal Eu não tinha visto O carro acabou de chegar, falou? 2011 Vamos ver se tem aqui Não Buick, não 2011, 2011 Dodge, não Ford, não 2011, cara Não está aqui, cara Quer dizer, acabou de chegar, né, cara Talvez semana que vem ele vai estar aí Já se sabe que a transmissão está ruim Quanto que ele vale? Boa pergunta, cara Vamos ver Vamos ver Se o aplicativo Vai funcionar Não Não tem, cara Espero que o som esteja bom aí Falou? Essa câmera aqui é muito boa Porque eu não tenho que ficar segurando Mas eu não sei se vai pegar, cara Deixa eu ver O nome do aplicativo é Vini Todo mundo me pergunta Eu já falei várias vezes É Vini Só que nem sempre funciona, cara Eu vou ter que pegar um outro aplicativo melhor É, vou ter que pegar um outro aplicativo melhor, cara Eu vou pegar aquele da Carfax Vale 54 dólares E, cara, 3 meses Pode usar quantas vezes você quiser Legal Aqui também tem o Taurus Da Ford 2003 com 82 mil milhas É o Ford Taurus S e S É de couro por dentro 2003 com 82 mil milhas Não é nada Falou? Mas, como sempre, cara Esse carro da Ford aqui A Taurus Acho que é assim, né? É Taurus? Sei lá, cara Mas Esse carro sempre tem problema com Sempre tem problema com a transmissão Sem dúvida nenhuma É sempre problema com a Ford 24 válvulas Falou? Isso aqui já é um V6 24 válvulas Sem chave não tem como Mas o motor dele está bem O motor também não é grandes coisas Falou? Essa corrente aqui está ruim O motor não é grandes coisas Mas a transmissão sempre com certeza Sempre Então o carro está com 82 mil milhas Já está com a transmissão ruim, cara? Onde foi que eu vi que está com a transmissão ruim? Deixa eu ver Sei lá Eu vi em algum lugar aí Ah, vi aqui no papel Pera aí 2003, né? Ford Taurus Está aqui, ó 2003 Aqui já diz aqui, ó Bad transmission Transmissão está ruim Milhagem Exempt Inaproble Tá Eu vou pagar até 200 dólares Falou? Não mais que isso 200 Então Esse carrinho aí, cara Para falar a verdade Nem sei se nem 200 dólares eu dou nele, cara Porque Os pneus estão bons Os pneus estão bons Saber como é que tem os freios Não tem problema Quer dizer, esse carrinho aí, cara Para vender ele rapidinho Uns 1500, 1800 Eu tenho que comprar ele baratinho Mas aí é transmissão, cara Como é que fica, sabe? É aquela coisa, cara Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver se tem um jeito de Esse aplicativo aqui Está me dando só problema, cara Mas é tão fácil de fazer Ok, vamos ver Se pegou aqui Olha lá quanto ele vale Tá bom? Com 82 mil milhas Vamos dizer 89 2003 Port condition 3500, cara Quer dizer, você vai vender ele Vai vender ele rapidinho Dois pau Transmissão vai sair mil Sabe? Que dinheiro você vai ganhar isso aí, cara? Consegui ele muito barato Muito baratinho O bom dele é que é couro, cara Ele está bonito Está um pouquinho amassado na porta Mas não tem problema Esse carro aqui, sei lá Nem olhei Nem quero olhar Esse aqui também não Esse BMW está aqui ainda, cara Eu me esqueci por quanto que ele foi Semana passada Nem sei se vendeu Não me lembro por quanto que ele foi, cara Mas eu fiz uma lista Fiz uma lista Dos carros que passaram semana passada Não sei onde que está Espera aí Está aqui Vamos ver Seguiu a lista da semana passada Falou? Aqui ou não que é esse carro? Não fala, cara BMW 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 Eu acho que marquei, cara Não, não está aqui Seguiu a semana passada Mercedes Não, não está aqui Falou? Falou? Falou, não tem problema Mas Eu tive que esperar Porque tinha um camarada Ficando música alta Aqui Já sabe o problema Então aquele Aquele Charger lá Se ele sai hoje Por 600 Até 800 Levo ele para correr o risco, né, cara Estava aqui ontem Buscando carros Mas, cara Fez um calor ontem Mas, cara 84 degrees, cara Em grau Não sei quanto que é Mas É muito calor Se você se lembra Na semana passada Que eu estava aqui Estava fazendo muito frio E eu estava até com luva E tudo E ontem estava 84 Semana passada Estava 30, 35 Está fazendo muito frio, cara E, de repente Ah, fez muito calor, cara Começou me dar dor de cabeça Ontem fui embora Dor de cabeça Dor no ouvido Aqui tem um cara Me pediram por Audi Carro da Audi Q7 3.0 TDI Quer dizer Esse carro aqui é diesel Esse carro aqui é diesel Tá bom Dá uma olhadinha nele Mas nem soa como se fosse diesel Você está vendo Ele está sim por dentro Aqui está o rádio Tá bom Aqui está o sunroof Olha só Olha só o tamanho, cara Você controla ele aqui Só vira ele Todo pra lá Ele pega e abre Abre até lá E daí o de trás Deixa eu ver Eu acho que é Onde que é mesmo Aqui Olha lá Você viu Abre aqui Nesse botãozinho Aqui Ele fecha Aí se vira aquilo ali Ele vai Ele vai abrindo mais Você viu Abrindo, abrindo Se vira até O outro lado É grandíssimo, cara Ele tem airbag lá Airbag aqui Airbag lá Airbag Airbag Cara, tem airbag Pra todo lado aqui, cara Um carro muito seguro Quanto que ele vai vender Eu não sei É diesel, cara Mas olha Nem soa como se fosse diesel Carrinho bom, cara Câmera e tudo Que legal Câmera na frente também Uau Agora dá pra escutar O barulhinho Da transmissão Transmissão Do motor Diesel Um pouquinho só, cara Não faz nem Faz barulho Tá, tá, tá Dá pra escutar um pouco Bacana, cara Volto por aqui No lixão Com carro de luxo Ah, muito legal Muito bacana mesmo Estacionar ali Caramba, ó Caramba na frente também, cara e é e faz barulho faz parece que o motor anda meio acelerado também vai fazer o que é assim mesmo o que mais aqui tem um volkswagen s não e ou s 2.0 ter o horário conversível tá bom o couro por dentro chave na mão vamos ver se liga e aí e aí o turbo e aí aqui eu achei muito bacana um pouco barulhento V6 TDI Diesel Ali ó, diesel Muito legal Motorzão Carro fera, cara LED pra lá, Xenolite LED aqui Mais luz lá embaixo Aqui tá o sensor Ó a câmera que fica aqui ó, na frente Pera que bacana, cara Hum Ok Vamos ver se me dá uma ideia De quanto vale Esse aqui, 2007 Com 30 mil milhas Caramba, cara Será que é tão difícil assim? É, eu acho que já chegamos no final da linha Já, cara Com esse aplicativo aqui, cara Tem que pegar outro Esqueça, cara Já me encheu Esse aqui um V8 Audi também Bonitão Bonitão S5 2010 89 Cadê as chaves? A chave tem que tá aqui por dentro Algum lugar Mas não quer ligar Não Não quer ligar Então não liga Vou ter que dar um pulo na bateria Aquele fuscão branco lá não tá funcionando Não tá ligando 2008 com 62 Olha o volante Sobe sozinho Muito luxo Duas portas Aqui tá o Mustang Aquelas luzes da frente ali Separadas Eu acho que mais bonito assim Separadas As luzes 2006 Com 105 mil Luzes separadas Aqui também Luzes separadas 2006 Falou Ou seja, os dois são 2006 Esse aqui tá muito mais bonitão Tem o Racing Stripes Que eu esqueci Não Bacana Fica um outro 2006 94 mil mil Mas olha as luzes da frente Como é que tão Esse aqui já é conversível Mas eu não gosto das luzes assim Não sei porquê Aqui tem o 2006 também Aqui tem o Volkswagen Viu? Esses Volkswagen aqui Eles chamam de Beetle Aqui nos Estados Unidos Não é a Fusca É Beetle Aqui tem o Audi Eu sei que tem gente gritando aí agora Falando Cara, para e olha Aquele carro Aqui tem o A4 2.0T Legal Não vou tentar nem ver o preço com isso aqui Porque Isso já tá dando problema Então 2006 Outro Audi Conversível A4 3.0 Igual aquele lá Dois são conversíveis Bacana, cara Esse aqui eu acho que a gente já viu Dois são conversíveis Dois são conversíveis Dois são conversíveis Um Hum.